De acordo com um documento criado por uma agência internacional e divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre os países em desenvolvimento, onde é esperado que, nas próximas décadas, o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para 2025. O fato é que, quando a pessoa adoece, a família acaba sofrendo os reflexos da debilidade física. Para honrar com o esforço de amigos e parentes e para estimulá-los a seguir em frente na luta, um café da manhã está sendo realizado no setor de Oncologia do Hospital São José. O último teve como tema uma homenagem ao Dia das Mães, e as acompanhantes receberam outros mimos, como, por exemplo, maquiagem. Na preparação do evento, a equipe atuou com carinho. Todos os detalhes foram cuidadosamente preparados. Dona Edna Peto, uma das organizadoras, conversou com a equipe. A gente está fazendo uma pequena homenagem para as mães, para as mães, para os acompanhantes, que todo mundo aprecia o café. Esse é o nosso quinto dia. Se Deus quisesse a gente continuar conseguindo mais doações, porque para uma pessoa só fica muito difícil, e a gente pretende continuar. Ela lembrou que o trabalho só é possível através de parcerias. É muito comovente para mim estar participando disso, porque coração é tudo, né? E está aqui o Paulo, que através dele eu agradeço a todas as pessoas que participaram, as pessoas que doaram, as pessoas que tomaram o café da manhã, a todos os pacientes, a todos os funcionários da recepção, a limpeza, aos enfermeiros. Eu não tenho mais onde dizer muito obrigada. O Paulo é o representante do Hospital São José e citou a importância do trabalho voluntário e o da equipe. Isso para nós é muito gratificante saber que nós estamos no caminho, né? Porque o nosso caminho é o quê? Cuidar do nosso paciente, trazer acolhimento, trazer humanização no cuidado, e é isso que a gente vem trabalhando diretamente. A enfermeira-chefe do setor relatou um pouco do trabalho que é desenvolvido no local diariamente. Nós somos referência e oncologia aqui em Teresópolis para a região serrana. Atendemos mais ou menos uns 15 municípios e nossos pacientes vivem muito fragilizados. E em questão dessa fragilidade, nós com o dom do amor, que é o principal, nós fazemos um trabalho humanizado, o cuidar desse paciente, como cuidar desse paciente. Não apenas o mecânico, tecnicamente. Então a gente tem que ter o coração, tem que se doar. E, Alexandra, eu sei que eu entrei aqui, eu sei que cada um está ali na máquina, né? Fazendo o tratamento. Você fica abalada com algumas histórias? Com certeza, né? Porque além de enfermeira, a gente é ser humano. Não tem como a gente não se envolver. A gente acaba se envolvendo. Tem algumas histórias que chocam realmente a gente. Mas a gente tem que dar a volta por cima e a gente tem que estar aqui para ajudá-los. Então, assim, pode abalar, mas a gente ajuda eles a se recuperarem. Por causa do procedimento, alguns pacientes acabam perdendo o cabelo. Por isso, um outro projeto foi colocado em prática. Esse projeto é ser o cabelo por um sorriso. Nós começamos porque nós tínhamos uma paciente que ela veio fazer o tratamento, teve que... tomou uma quimioterapia que teve a queda capilar. E nessa queda, ela ficou, né? Teve alopecia, ela ficou sem cabelo nenhum e ela não tinha coragem de se olhar no espelho. Então, teve um dia que ela esteve aqui e nós, por acaso, recebemos uma peruca de doação. E essa peruca, tipo assim, caiu como uma luva para ela. Quando a gente colocou o cabelo, a peruca nela e levamos ela até o banheiro, que ela se viu no espelho, ela se emocionou e começou a chorar. Aí não teve como ninguém também não chorar, todos se emocionaram. E através disso, a gente surgiu a ideia de fazer seu cabelo por um sorriso. E nós aceitamos doações de cabelo, nós estamos correndo atrás de pessoas para que venham confeccionar as perucas. A gente recebe os cabelos e a gente depois entrega para essa fábrica para estar confeccionando a peruca e a gente empresta para os pacientes. Falando sobre o café, conversamos com a representante do Clube Comari, que é parceiro da iniciativa. A Edna está comigo há muito tempo, fazendo esse trabalho voluntário. A gente vem fazendo primeiro, a gente começou fazendo as almofadas do coração, depois nós passamos para a almofada do pescoço, até que eu fiz a proposta para o OZES, do Clube Comari, de a gente montar o Comari Solidário. E aí, como sempre, a Edna não podia ficar de fora, abraçou essa causa comigo. Através do Comari Solidário, a gente tem aberto mais portas, né? Porque sozinho a coisa fica difícil. E assim, hoje de manhã, meu marido chegou em casa com 60 pães que o pessoal de bom sucesso mandou, porque viram a nossa reportagem e mandaram para o Café Solidário. As doações de cabelo e alimentos não perecíveis para o café podem ser entregues na recepção do Hospital São José.